Triste, louco ou mais Será qualificada ela quem recusar Segue receita tal, a receita cultural Do marido, da família, cuida, cuida da rotina Só mesmo rejeitar Bem conhecida a receita Quem não sem dores Aceita que tudo deve mudar Que o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar O homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Ela desatinou, desatou Nós vai viver só Ela desatinou, desatou Nós vai viver só Ela desatinou, desatou Não me vejo na palavra Efêmea, alvo de caça conformada Eu prefiro queimar Prefiro queimar Minha casa não te define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio lar Eu sou meu próprio lar Ela desatinou, desatou Nós desatou, desatou Nós vai viver só Eu desatou, desatou Eu sou meu próprio lar É o homem não te define Legenda Adriana Zanotto